O Neto não aguenta mais o Abel Ferreira e vocês nem nem falam assim, tá vendo o vídeo do Neto, porque vocês gostam também. O último vídeo que a gente postou aí bombou, porque vocês curtem a opinião dele, especialmente quando a gente ganha do Corinthians, né? Eu sei disso, eu tô ligado disso. Então vamos ver o que ele falou aí sobre o Abel Ferreira. Dessa vez ele meio que, mano, entregou os pontos mesmo e já era. Vamos ver aí, depois a gente comenta, já deixa a sua inscrição aí pra fortalecer, beleza? Bora. O Abel Ferreira tem que ser estudado. Pô, tava pensando, né? Fui fazer eventos nesse final de semana. Tarumã, Cruzália e Assis. Beijo pra todas as cidades. O Abel Ferreira tá num outro patamar, né? O Abel Ferreira, ele não é só treinador, né? O Abel Ferreira é padrasto, pai, mãe, tio, tia, churrasqueiro, dono do bar, motorista do ônibus, roupeiro, fisioterapeuta, auxiliar, presidente, diretor, torcedor. Cara, esse cara, ele tá num outro patamar de qualquer treinador brasileiro. Qualquer treinador. Que também, há mais de 100 dias a gente não tem treinador na CBF, pra seleção brasileira, hein? Penta campeã, hein? Seleção brasileira. O Abel Ferreira tem que ser estudado. Por todos nós. Esse cara é uma pica. Ainda mais pro Corinthians, né? É a pica da história do Corinthians, né? Os números dele nos clássicos, não só contra o Corinthians, mas, né? No caso do Neto aí, que é o que pesa, é absurdo, mano. E é o que ele falou. O cara faz tudo, filho. E uma coisa muito legal que eu vi, né? E é preciso ser dito. Que o Palmeiras homenageou duas pessoas, né? O Palmeiras homenageou o médico lá que tá com problema, com tumor no cérebro, né? Infelizmente. E tá num estado complicado. Ele homenageou ainda em vida. Espero que, mano, aconteça um milagre. Acredito no milagre. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o Palmeiras já homenageou, né? E já fez a parada do jeito certo. O médico do Palmeiras colocou o nome dele lá no centro médico e tudo mais. E no jogo contra o Corinthians, homenageou o Gandula, mano. O Gandula. A Leila foi lá e entregou o presente pro Gandula em mãos por 30 anos de clube. Você vê que não tem. É médico, é Gandula, é jogador. Todo mundo recebe ali homenagens, recebe a moral que tem que receber. Tem muito da visão do Abel, tem muito da visão da diretoria. Isso é uma coisa que eu valorizo e muito no clube do Palmeiras hoje. Beleza? E é isso que o Neto falou, né? O Abel meio que faz tudo, porque ele realmente tá atuando sempre em todo canto aí do clube. A importância dele hoje é absurda. Beleza? Comenta aí o que você acha disso. Se inscreve no canal. Tamo junto.